O que está acontecendo é você ficar escuro e ficar escuro, porque aí somente o seu olho puxa. Você nunca usa o resultado, mas o resultado é o que você fez. O errado é a ideia que você selecou no escuro. O que você selecou no escuro? O que você selecou no escuro? O que eu selecou no escuro? O que você selecou no escuro?